compartilhar o vídeo aqui na plataforma, se ainda não for inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, curta, comenta aí o vídeo que vocês vão fazer no dia de amanhã, vocês vão às ruas assistir o desfile, vão ficar em casa, e o que vocês recomendam aí ao pessoal de direita, ficar em casa ou ir assistir o desfile dos melancias, o que? Ai, é triste, né? É triste saber que os melancias vão para um cara que estava complicado, né pessoal? Mas, fazer o que? Foi escolha, né? Teve a oportunidade de ter... Teve a oportunidade de quê, na verdade, né? Não sei, não vou falar não, deixa quieto, pode dar ruim isso aí, né? Fico por aqui, fiquem todos com Deus, tenha todos um excelente feriado, até o vice aí, né? Cena do crime, tá irritado com o pai dos pobres aí, hein? O pai dos pobres tá conseguindo irritar todo mundo, o negócio não tá fácil não, não tá legalzinho não, né? Tô aqui sonhando que o pai dos pobres possa fazer alguém passar, né? Tem alguém aí, amigo do pai dos pobres, que não dá mais, né? Não tá dando mais, vai acabar prejudicando aí o governo do pai dos pobres. E aí